No armário da Juliana, estoque mesmo só de feijão, quando encontra uma promoção que ela compra em grande quantidade. Com a cesta básica em Goiânia para uma pessoa comprometendo cerca de 499 reais dos 1.100 reais de um salário mínimo, resta para as donas de casa fazerem a multiplicação dos alimentos. E aí, nenhuma colherinha de arroz é desperdiçada. As sobras são congeladas e viram vários pratos. Eu faço bolinho de arroz, faço arroz de forno, misturo com alguma proteína e levo ao forno com verduras. Então dá para fazer uma refeição diferenciada e com coisa que a gente já tem na geladeira. Aliás, numa pesquisa do PROCON estadual, dos 13 itens que compõem a cesta básica, o arroz continua entre os vilões dos preços. Custa em média quase 25 reais o pacote de 5 quilos. E o que fazer com a carne vermelha? Cochão duro, jabeiros, 36 reais o quilo. A Juliana elegeu entre as substitutas a sardinha, além de outras proteínas mais em conta. Frango, carne de porco, sardinha, ovos, porque a carne vermelha está a um preço bem salgadinho, né? E até verduras, principalmente legumes e frutas, estão com diferenças altíssimas de preço de um supermercado para o outro. É o quilo do tomate, por exemplo. Enquanto um supermercado vendia por 1,68 reais, tinha supermercado vendendo por 7,99 reais. Nesse caso, a variação chegou a 375%. Além dos alimentos, os produtos de limpeza também subiram demais. E para tentar economizar, a Juliana encontrou uma estratégia. Ela compra produtos de limpeza nessas embalagens de 5 litros. É o produto concentrado de detergente, amaciante. Depois, isso permite com que ela faça uma diluição com um pouco de água. E em seguida, ainda reaproveita as embalagens de detergente. Coloca essa misturinha aqui dentro, justamente porque esses frascos, eles têm aqui, ó, esse biquinho dosador, que permite evitar o desperdício. Economiza mais e também não estraga roupa, nem o piso, né? Além de usar as dicas de reaproveitamento e rendimento, é preciso aproveitar promoções perto de casa ou do trabalho, porque não compensa gastar combustível para ir atrás delas. Só para você ter uma ideia, em 2017, para adquirir esses 13 itens que compõem a cesta básica, o trabalhador assalariado comprometia 37% do seu salário para comprar esses produtos. Hoje, esse comprometimento é de 45%, ou seja, nos últimos 4 anos, teve um aumento de 8 pontos percentuais. Ou seja, a cada ano que passa, o poder de compra do salário mínimo com esses itens que compõem a cesta básica está cada vez mais comprometido.